A manobra de Christian Horner para manter a Red Bull mais estável, principalmente Max Verstappen até 2026. Vamos falar sobre isso agora. Camisetas excepcionais estão lá na Paddock BR, você encontra moletons, polo também, de altíssima qualidade, 100% algodão, não encolhem. Com o cupom RessacF1 você tem desconto e frete grátis, entra pelo link aí na descrição. E tem jogos e gift cards lá na Instant Gaming. Entre pelo link aí também, Xbox, PC, Playstation, você não vai se arrepender. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. E vamos aqui então a um vídeo sobre a Red Bull, sobre o esquema Christian Horner para abafar o caso, para tentar colocar panos quentes em toda a treta na Red Bull que vem desde o início do ano. E hoje mais cedo nós tivemos um vídeo bem legal falando sobre Ferrari, sobre Audi, Williams, enfim. Dá uma olhada lá, tem bastante informação interessante. Lembrando sempre que a fonte está na descrição e ela vem lá da Itália nesse caso. O que nós vamos falar aqui então? Você se lembra que teve o caso Christian Horner, que ele foi acusado por uma funcionária de abuso, e esse abuso passou ali por abuso que muitas vezes falavam que era moral, assédio moral no caso, né? Alguns até levaram para o lado do assédio sexual, coisa que em nenhum momento foi provado. E nós sabemos que a Red Bull fez uma investigação interna, concluiu que o Horner era inocente, a funcionária recorreu e no final das contas o pedido dela foi negado. Então o caso Horner foi encerrado por falta aí de elementos, provas e tudo mais. A Red Bull está confiante de que Christian Horner é inocente. Dito isso, é claro que a imagem do Horner e da Red Bull ficou um pouco manchada nesse período e também isso estourou uma série de fatores lá dentro. A guerra civil entre Horner e Marco, que acabou sendo uma guerra entre Áustria e Tailândia, e a possível saída de Max Verstappen, já que tinha a tal cláusula Marco, em que a saída do Hamilton Marco ocasionaria a saída de Max Verstappen também. Então tudo isso estava rolando ali, a saída do Christian Horner também era pedida por muitos, parece inclusive que a parte austríaca queria muito que ele saísse, e essa rixa dele com Marco é o que estava gerando muitos dos problemas. Só que pelo visto, de acordo com a matéria, Christian Horner conseguiu contornar a situação e como é que ele fez isso, é justamente o tema principal. Horner botou panos quentes primeiro fazendo as pazes com o Helmut Marco, garantiu que Marco vai manter o poder dele na equipe, ou seja, Marco vai ter voz ativa em tomadas de decisões importantes e também sobre os jovens pilotos. Se Horner queria antes ter o poder total da equipe, pelo menos por enquanto não vai conseguir exercer esse poder absoluto. Marco, em troca dessa estabilidade, acabou tirando a cláusula Verstappen, ou seja, ele assinou um novo contrato até 2026, em que não tem mais essa cláusula de que se ele sair, o Verstappen também sai. O que dá uma estabilidade muito grande para o próprio Christian Horner, para ele não ficar naquela de, pô, a qualquer momento o Verstappen pode dar o pé da Red Bull. Então se o Verstappen for sair da Red Bull para 2025 ou 2026, teria que ser aí com o pagamento de uma multa recisória, alguma coisa assim, ou talvez acionando alguma outra cláusula, muito provavelmente, de desempenho do carro. As partes tailandesa também e austríaca fizeram as pazes, ou pelo menos estão muito mais tranquilas. As coisas acalmaram, estão todos focados na Fórmula 1, e pelo menos por enquanto, tudo está indo conforme o planejado. O ambiente já está voltando aos poucos a ser tão bom quanto era antes da morte do Detriti Mateschitz, e também a manutenção de Sérgio Pérez acaba sendo um ponto importante. E aqui está um detalhe crucial, a renovação de Pérez pode estar diretamente ligada justamente a essa tentativa do Horner de deixar o ambiente o mais agradável possível para o Verstappen. Então você não trocaria o Sérgio Pérez, ele se dá bem com o Verstappen, por mais que na pista os resultados não sejam interessantes, você teria um Sérgio Pérez ajudando bastante o Verstappen no dia a dia, e não representa uma ameaça efetivamente para o Verstappen. Então o Horner estaria disposto a sacrificar até mesmo o Campeonato de Construtores para manter o Verstappen feliz até 2026. E tudo isso é visando uma tomada total da equipe de Fórmula 1, da operação de Fórmula 1, em 2027. Por quê? Real Multimarco já vai estar bem velho em 2026, ali vai estar com 83 anos, não que isso seja ruim, vida longa é sempre muito bom, que tem aí muita saúde e tudo mais, só que aos 83 anos dificilmente Marco vai querer continuar na categoria. Ele mesmo fala que esse deve ser o último contrato dele na Red Bull, até porque a morte do seu amigo Matejitz foi impactante na sua manutenção da Red Bull, e ele realmente já não quer mais ter toda a dinâmica da Fórmula 1 sem o Matejitz. Então a partir de 2027, Christian Horner teria, em tese, carta branca dentro da Red Bull. O único que tem poder lá para peitar ele é o Marco, e o Marco saindo em 2027, Horner teria finalmente a equipe e toda a sua operação nas suas mãos para fazer o que bem entende. O Horner e o Marco estão lá desde o início, desde quando a equipe começou em 2005, então são caras que dividem as glórias e os momentos ruins, só que a briga por poder, o ego, etc, acaba tirando os caras que em outra hora foram bem próximos. Dito isso, o primeiro carro da Red Bull, que vai ser totalmente feito pela Red Bull, que é o carro de 2026, o motor vai ser Red Bull e tudo mais, será crucial para a manutenção do Verstappen. Verstappen, ficando até 2026, vai poder observar o primeiro ano do novo regulamento, como que o carro se comporta, se a equipe está no caminho certo ou não. Então a decisão dele de permanecer na Red Bull ou não vai depender muito desse primeiro ano. E com a saída do Real Multimarco no final da temporada 2026, Verstappen teria mais um motivo para não ficar na Red Bull caso o carro não seja o que ele espera. E é aí onde está o sonho da Mercedes. É muito citado isso, o próprio Toto Wolff tem falado sobre isso abertamente, que eles querem contratar Max Verstappen e se não for agora, querem contratar um pouco mais para frente, até porque Verstappen é jovem, ele vai fazer 27 anos nesse ano, ele ainda tem mais alguns anos de Fórmula 1 em alto nível, pelo menos uns 3, 4 anos seguramente em alto nível na Fórmula 1. Tem também os rumores da Aston Martin, nós vamos falar sobre isso num outro vídeo, porque tem aí algumas implicações, mas neste momento o que interessa é, Christian Horner deu um passo atrás, o seu avanço em busca do controle total com o apoio da parte tailandesa não deu certo, ele viu que foi contra-atacado, que a bomba estava para estourar no colo dele, ele quase perdeu o seu cargo, já que a parte austríaca queria tirar ele a qualquer custo quando começaram os problemas. Então nessa brincadeira toda, Christian Horner deu um passo para trás e agora está tentando manter Verstappen e Marco felizes para daqui dois anos continuar tendo a equipe do jeito que ele quer e também fazendo a manutenção do piloto principal, que é o Max, e tendo o controle total com a saída do Real Multimarco. É um plano que talvez para ele demore um pouco mais do que o ideal, do que ele estava querendo inicialmente, porém é melhor ele contar com esse plano e manter a equipe unida, ainda mais agora que estão sendo ameaçados por outras equipes, do que ter uma equipe em frangalhos que já está perdendo muita gente importante e a saída de Adrian Newey e Jonathan Wheatley também são temas abordados na matéria como sendo importantes para Max Verstappen. Verstappen está vendo que peças fundamentais estão saindo da equipe e isso não é bom. Se você começa a perder as colunas, aquilo que faz a equipe ficar entre as melhores, notadamente, claramente, fica mais difícil de você manter um piloto do nível do Verstappen. É o que aconteceu com a Mercedes há pouco tempo, começou a perder muita gente, demorou para se reerguer e agora que está voltando ao caminho das vitórias. A Red Bull perdendo muita gente também agora está sofrendo um pouquinho e pode ser que perca o campeonato de construtores. Vamos acompanhar os próximos capítulos da novela Red Bull, quero saber a sua opinião e expectativa aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho aqui no Ressaca para não perder nada. Informação e debate num só lugar. Um grande abraço, valeu e falou!